Na sessão do pleno desta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de Sergipe escolheu o juiz de direito José Pereira Neto como novo desembargador por critério de antiguidade. José Pereira Neto tem 67 anos, ingressou na magistratura em 1989, atualmente é titular da 4ª Vara Cível de Aracaju. Ele vai ocupar a vaga aberta após a aposentadoria da desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, ocorrida no dia 11 deste mês. A posse será no dia 10 de abril, às 10 horas da manhã, no auditório do Palácio da Justiça Tobias Barreto, aqui em Aracaju.